O MDR repassou mais R$ 4,3 milhões para ações de recuperação em municípios do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais e Maranhão. O maior volume de repasses foi para o município de Mata Roma, no Maranhão, atingido por inundações. Cubatuba, no litoral paulista, Ouro Preto, em Minas Gerais e Cáceres, no Mato Grosso, vão utilizar os recursos no restabelecimento de casas de famílias em vulnerabilidade social. Em Roca Salles, no Rio Grande do Sul, o dinheiro vai para a aquisição de equipamentos de descartes de resíduos. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso.